O superintendente de negócios do MT Fomento, o MT Fomento é o banco de investimento do governo do estado de Mato Grosso, vem na próxima quinta-feira para apresentar ao público de Ponte Lacerda, de modo geral, as linhas de crédito que o MT Fomento tem para oferecer. As linhas de crédito vão desde a pessoa física, passando pelo empreendedor individual e o pequeno empresário. As linhas de crédito vão de R$ 1.000 até R$ 100.000, dependendo do tipo de investimento e o prazo também depende do tipo de investimento e juros também dependendo do tipo de investimento e a pessoa que toma esse investimento. Vale lembrar que, como o MT Fomento é um banco e o produto dele é dinheiro, para ele dar esse dinheiro no mercado para a pessoa fazer algum investimento, ele cobra alguma coisa em troca de garantia, garantia de imóvel real, garantia de aval. Então ele não dá o dinheiro simplesmente sem uma garantia real de que a pessoa, porque ele precisa ter certeza que a pessoa vai tomar o dinheiro e vai pagar. No caso, um fiador, por exemplo, neste caso, pode servir ou não? Sim, o avalista é, depende da situação, o avalista serve no financiamento de um carro, de um utilitário, por exemplo, o carro fica com alineação fiduciária e mais um aval para ter certeza, porque o carro pode acontecer alguma varita, tem que ter uma garantia efetiva de que o dinheiro que o Estado está investindo ele vai receber de volta. Reforçando, na próxima quinta-feira, qual o horário e local? Veja bem, é quinta-feira, dia 3 de outubro, às 19h30 na Associação Comercial. Nós contamos com toda a população de Pão de Lacerda.